11 horas da noite. O corpo que está ali debaixo daquele pano é de Irani Santos Almeida. Ele tinha 32 anos e era um ex-detento da cadeia pública de Buerarema. O Irani era acusado de estupro. Ele foi assassinado a pauladas e teve a ferramenta usada no crime introduzida em seu anos, aonde se encontra até o momento. Ia fazer com minha irmã, ele é um estuprador. Então isso aí é para demonstrar como funciona a morte de um estuprador. Com a mesma moeda? É, estuprador. O delegado João Neto confirma a versão. Ia estuprado uma menina de 4 anos há 11 meses. Era um criminoso já conhecido da cidade, já o prendi em ocasião passada pelo fato de ter estuprado uma menor de 4 anos de idade.